Música Prefeita Moema Gramacho aqui comemorando o dia do agente de limpeza aqui do município de Algo de Freitas. Muitos prêmios! Muitos prêmios, mas acima de tudo agradecimento. Eu vim justamente para agradecer a esses guerreiros que durante toda a pandemia se expuseram para salvar nossas vidas, fazendo um trabalho de limpeza, de higienização, se doando para que todos pudessem evitar a contaminação. Parabéns a esses nossos agentes de limpeza que são verdadeiros guerreiros. Merecem todos os nossos aplausos. Prefeita Moema Gramacho, concretizado a entrega dos tablets para os agentes comunitários de saúde do município? Sim, podemos usar, nós alugamos e passamos para eles tablets com capacidade maior do que eles tinham. E os agentes comunitários, então, a partir daí vão poder passar as mensagens mais rapidamente, vão poder fazer o trabalho com mais celeridade e isso ajuda para fazer uma cobertura melhor da atenção básica na cidade. A grade de atrações do Arraiá de Pitanga valoriza os artistas da terra? Também, todos os artistas da terra e outros também vêm nos prestigiar e aproveitam, já que eles têm fama, eles acabam também, junto com os locais, levando também fama para os nossos artistas locais. Chegou!